Ele, que é a identidade musical do nosso estado, cantor, paraquitista e piloto acrobático. Baldones, aqui também é o céu. O palco é seu. Baldones, Baldones. Apresentado pelo poeta, ele é o Baldones. Apresentado pelo poeta, ele é o Baldones. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não me agradar. Alô, Fortaleza, alô, Biramar. Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer Num aroma de amor pode haver respinho É como ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de dar Descansar O sentido da vida Encontrar Ninguém pode dizer onde a felicidade está Quero ouvir Quero ouvir O amor é feio de paixão E quando perdi a razão Não sabe Aê, doce fora Quem ama nunca sente medo De contar o seu e o segredo Quem ama nunca sente medo Quem revelará o mistério Que tem a fé Enquanto sem dedos traz O coração de uma mulher Como é triste a tristeza Indigando um sorriso Hoje faltando um cego Procurando a luz na imensitão do paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte Quem na fraqueza sabe Ser bem mais forte Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixão E contar o seu segredo O amor é feito de paixão 188 anos da nossa gloriosa Polícia Militar do Estado do Ceará E quem ganha o presente são vocês Porque eu estou autorizado Pelo meu amigo Cleio Nosso comandante geral da Polícia Militar A sortear um de vocês Para fazer um voo de acrobacias Comigo Porém, entretanto, todavia Eu tenho ordens expressas Que eu só posso sortear para quem cantar Alto e afinado Então solta a voz Eu quero ouvir vocês Vamos lá O amor é feito de paixão O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Um é feito de paixão Por que você生 Aplausos E como faz minha razão Aplausos Minha mão nunca sente medo E com paz tem o segredo Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor hábito é o meu amor Pra gente cantar Na noite se cansa Na noite não se cansa Se cansa, se cansa, se cansa Se cansa, se a gente tem igual Na nossa velha infância Se cansa, se cansa, se cansa A minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso me Mandando as recordações Das terras onde passei Voltando pelos setores E dos amigos que lá deixei Todo dia eu vim antes de dizer Me trazer uma parte de cheiro, nega Pra derramar em você Pode ter vestido logo, nega Vamos antes de chover Pode ter vestido longo, nega Se tirar me dá prazer Quando chego no riacho Por baixo me arrancando um girassol E cantando um belo short Dando cheiro do bote Por baixo do lençol Por baixo do lençol Por baixo do lençol Ah, quem deu Mas o lençol Agora que irá Para o meu corpo O meu corpo O meu corpo O meu corpo Eu sei Porque o meu corpo Gente que nunca cansa Nesse dia A gente tem que dançado Na foto Chocaja do cheiro É linda Todo mundo É a linda Não fala com o pobre, não dá mão a preto, não carrega em grudo Pra que tanta pose, doutor? Pra que esse orgulho? A bruxa que é cega, esbarra na gente e a vida estanca O infarto lhe prega, doutor, que a cabeça banca A vaidade é assim, leva o bobo pro alto e retira a escada Mas fica por perto esperando sentada, mais cedo ou mais tarde ele acaba no chão Mais alto é o coqueiro, maior é o tombo do coco Afinal, todo mundo é igual quando o tombo termina Com terra por cima e na horizontal Prepare seu coração Pra as coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Alô, Caicó! Eu cheguei!